Mas ele vai além, ele diz, não é somente o que está puro, o que é puro, mas o que é amável. E aqui essa palavra, ela quer dizer, aquilo que nos conduz à amizade é o amor. Querido, se eu não sou uma pessoa amável, e se o meu coração não é puro, eu vou enxergar sempre o potencial de maldade no outro, e não o potencial de bondade. E aqui, o que a Bíblia está dizendo é que quem é amável é capaz de deixar suspeitas de lado, as invejas do lado. Ao contrário, é capaz de ter bons pensamentos a respeito das pessoas. De encontrar pessoas que às vezes estão falhando, mas não vê como sem possibilidades. Eu me lembro de uma vez que eu estava com um prefeito, assim que eu cheguei aqui na cidade, já faz muitos anos, e a gente estava discutindo uma série de questões ali, junto com outros pastores, junto com aquele prefeito, e quando falamos sobre meninos de rua, esses meninos que vivem pela rua, ele colocou uma expressão assim, que me chocou, ele disse assim, não adianta fazer nada, porque eles são irrecuperáveis. Ora, se eu não tenho um pensamento amável com esse problema, então o que eu faço? Eu jogo tudo num gueto, eu faço o extermínio, eu mando para a Amazônia e jogo de paraquedas, o que eu vou fazer? Agora, se eu creio que é possível, se eu tenho um pensamento amável, apesar do problema que eu estou vivendo hoje, eu creio que pode haver algo capaz de mudar a situação que eu estou vivendo. Entende o que eu estou falando? Por isso a Bíblia diz assim, toma cuidado com o teu pensamento, porque se o teu pensamento é sempre ver o pior na vida das pessoas, e nunca ver a possibilidade de Deus na vida dessas pessoas, então a tua vida é muito triste, porque isso vai afetar não apenas a sociedade, mas vai afetar a sua casa. Você vai olhar assim para o seu filho, você vai olhar assim para o seu pai, você vai olhar assim para o seu marido, você vai olhar assim para a sua esposa, e que eles não dão para ser felizes desse jeito não. Eu tenho que trazer a memória o que me dá? Esperança. E quando eu estou olhando com a mente de Cristo, eu estou olhando com aquele que é poderoso para transformar as pessoas, então eu vou olhar de uma maneira amável, sabendo que Deus vai fazer alguma coisa, Ele pode fazer alguma coisa, eu creio que Ele vai fazer, e eu tenho bons olhos para com as pessoas. ser assim. Música 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 Legenda Adriana Zanotto